Sejam bem-vindos aqui a um banheiro que pelo menos eu nunca vi na minha vida igual É uma praga surreal e que tem uns segredos escondidos Porque você vai olhar, ele já é irado Mas tem uns segredos que vocês vão ver Mas então sem mais enrolação, sejam bem-vindos aqui Ao banheiro, ou melhor, ao clube Neops E aí, Eagles, tranquilos? Sejam bem-vindos aqui em Eagle House 3.0 Eu sou o Neops Eu sou o Eagle Quem é você, cara? Eu sou o Eagle Você é o Eagle? O cara tem lá buscar a comidinha dele, ele é o Eagle E sejam bem-vindos aqui ao começo de mais um dia Na real, a gente tá no mesmo dia do vlog de ontem Que foi o Tour da Casa Só que a parada é a seguinte, mano A gente tá aqui na correria porque tem que soltar o vídeo ainda hoje E gravar isso pra vocês E já são 4h30 da tarde Só que nesse exato momento aqui tá acontecendo uma parada Um pouco, um feito, entendeu? Eu vou dizer assim Você pode contar qual o feito que tá acontecendo hoje? Opa, eu vou mostrar Contar não vai explicar o que tá acontecendo Eu já estou aqui na correria porque a gente tem que soltar o vídeo de hoje E tamo gravando já um outro vídeo pra vocês, mano Pra estar certinho no cronograma Ó, esses aqui são os nossos entregadores de lixo Vocês não conhecem Prazer, o que é o nome de vocês, galera? Qual o seu nome aqui, por favor? De branco? Diego E qual o seu nome de azul? Diego 2 Diego 2 Então temos aqui o Diego e o Diego 2 Bom, a gente tá indo levar a última caixa do que eu chamo de um feito É um feito histórico, mano Tipo assim, normalmente caminhão de lixo o quê? Ele enche, pega lixo do condomínio inteiro Pra encher de várias casas e tudo mais Só que aqui na Nigo Hot é diferente, Diego Você pode ficar... Você pode ficar o porquê, mano, que é diferente? Que legal, Diego Muito bom na sua parte, mano Obrigado Boa, Diego Ih, mano, olha esse feito Não consegue abrir o caminhão, né? Olha isso aqui, por favor, galera Vocês estão entendendo? Que a gente encheu Mostra aqui, sobe ali Como você me encheu A gente encheu o caminhão inteiro de lixo Tudo isso aqui é lixo, mano? Lixo, mano E tá com cheirinho de quente e calor de morte, mano Agora, como você vai fazer pra botar essa caixa lá? Mais ou menos assim, ó Boa, boa, rapaziada Mano, ferrou, Igor Igor, o que que é isso? O que que é isso? A gente conseguiu encher o caminhão inteiro de lixo Olha o tamanho do caminhão, por favor Olha o tamanho do caminhão que a gente em uma casa encheu de lixo, mano Você pode me explicar, velho? Os caras que a gente contratou pra tirar lixo, eles estão muito bons Deixa eu passar o caminhão aberto Ali eles não estão conseguindo Até agora eles não apertaram 10 a 0 pro negócio, não é mesmo? Tá tudo bem aí, pessoal? Boa, Diego Muito bom, parabéns Então, vamos de você pra que eles cheguem sem salvos e de volta aqui em casa Vai, Diego, dois Nenhum bicho como eles lá dentro Ah, deve ter um urso lá, uma cobra, esse pau, um dragão E é isso, velho Faz aquela, se inscrever e tal Se inscrever, mas eu ia pedir mais uma coisa Se você ainda não checou, garantiu o seu Munch, Ningo? Aqui, ó Primeiro link na descrição, checa lá Porque ele tá uma maravilha Então pode pedir pra se inscrever o like E se inscreve também, aí Você já pediu, né? Não, eu pedi não Não, eu tô falando pra você Então se inscreve agora, que agora é a hora É, se inscreve só lá, Ningo, que Ningo é outro nível, mano Estoura o like aí também Vamos continuar esse dia de correria Porque a gente soltava e a gente fazia muita coisa Vamos deixar os soldados aqui Ó, galera A gente precisa da localização agora Ah, tá Ah, tá Ah, tá É um bom ponto É que tem uma casa aqui do lado que vocês podem levar lá, Uli Pode ser Pode ser lá Ah, não, pode ser Pode ser Pode pegar o caminhão também Seria muito bom isso, mano Mas eu vou procurar o endereço e eu passo pra vocês Bom, primeiro dia de vlogs não podia ser nada normal, né? Pra vocês que não estão entendendo Hoje é o dia que a gente lançou o vídeo do Tudo na Casa E é o seguinte Você pode observar ali que tem um menino, não Tudo bem, Ningo? Você pode explicar o que você tá fazendo aí, cara Basicamente essa casa nova aqui tá com um problema de internet Que vai ser resolvido só amanhã Só que como é vídeo novo todo dia A gente tem que de alguma maneira upar o vídeo do Tudo pra vocês, entendeu? Então, vocês perceberam aí que ontem saiu bem tarde o vídeo do Tudo Mas a gente ainda avisou pra vocês pelo Instagram Então por isso que é importante vocês seguirem a gente lá nas redes sociais Igor Trindade, Gabriel, Ningo Pra ficarem ligados Porque quando acontecer alguma coisa a gente fala por lá com vocês também Cadê o vídeo dos Niggles, mano? Não tem vídeo dos Niggles Bom, pessoal, primeiro dia já estamos bem atrasadinhos O vídeo ainda não saiu, mas vai sair Tava explicando pra você que tava atrasado, entendeu? Ah, então só seguir no Instagram que tá pra saber tudo? Isso, maravilha Ah, então sei lá, Gabriel, né? É uma psicootentrada Então é isso, pessoal Só que agora é aquele clima estranho de Orlando, como vocês podem perceber Acabou de chover tudo aqui Tá tudo ensopado Mas agora é a melhor hora pra andar de uma paradinha Andar com o nosso bugzinho Que faz tempo que a gente não usava ele E aqui tem muito espaço, mano, pra correr Agora que tá molhada a grama é ótimo pra dar cavalinho de pau, entendeu, pessoal? Isso, aqui não é o que você acabou de fazer Só que era pra ser um pouco mais... Era pra ser um pouco mais épico, mano Você pode fazer um agora pra gente fazer um steaks bonito e tal Vem, Nelks Ué, Nelks Pra onde você foi? Ué, mano, o cara foi embora, mano O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo que eu não tô entendendo mais Alguém pode me explicar onde o meu parceiro de canal foi? Ah, tá, lá vem ele É pro steaks agora, ó Eu tô esperando água... Ah, Nelks, deixa eu... Deixa eu ir aí, deixa eu ir Ah, calma, calma, cuidado pra não me atropelar, deixa eu ir Que bacana, Nelks, deixa eu ver seu rosto Levanta aqui pra mim Eu quebrei minha canela Eu quebrei minha canela Tá todo de terra, cara Eu sei, eu quebrei minha canela Como? Acho que eu fui frear, eu escorreguei o pé e bateu no cano aqui Deixa eu fazer uma vez aqui, por favor Vai, aí eu tô aleijado Pra mostrar? Aí, eu tô aleijado Os steaks bem bonitos aqui, minha fraca Aí, eu tô aleijado Dá uma hora de frear, cara Eu confio em você, cara Não bata canela, meu rosto tá cagado Eu já tomei banho, eu tô bem triste Olha meu braço, coisa maravilhosa Ó, eu só te posso te fazer uma recomendação de segurança? Ou dane-se? Terreno aqui é engrime assim Se você fizer o David pra cá, você vai morrer Eu ia capotar Só dizendo mesmo Mas aí, por nível, espontâneo e risco, entendeu? É detectado É pelo entretenimento Cuidado com a cabeça A cabeça A cabeça é o problema Tá bom, o terra é pra tudo selado Ele vai lá pra cima E eu tô aqui Sujo, não é mesmo? Tal Com esse lagão de fundo Coisa maravilhosa Caguei minha blusa inteira que eu coloquei agora Machuquei minha canela Mas o que importa é entretenimento, não é mesmo? E eu quero ver como é que vai ser esse cavalinho de pau dele, mano Eu tô preocupado Porque esse terreno aqui ele é meio engrime assim Tá ligado? Se ele fizer muito forte o carrinho Pode fazer o rap Entendeu? E esse é meu medo Mas vamos confiar que o Eagle é um ótimo driver Que ele não vai nem me atropelar E nem capotar, mano Ele vai fazer uma parada muito épica Um drift bizarramente irado Eu tô ouvindo barulho Tô ouvindo Tô ouvindo Eu tô ouvindo ele descendo Ele tá vindo Olha ele vindo lá Ferrou 100% É agora, rapaziada É agora Ele arrumou o boné Ele arrumou o boné lá em cima Falou! Ele tá vindo Mano do céu, eu tô bem preocupado Eu vou ficar muito em distância Eu tô com bastante medo Por favor, eu não quero me ver Ninguém capotando esse carrinho, mano Por favor, velho Ó, garotão Boa! É assim que se faz Você quebrou a canela? Eu só acho que a gente não pode mais fazer isso aqui Que a gente tá destruindo essa grama Não tô vendo grama destruída Isso aqui foram as alienígenas O OVNIs Não faz nem, entendeu? Eu acho que é assim, ó Mesmo que a minha camisa esteja suja Ela ainda continua sendo estilada Porque ela aqui é outro nível, né, mano? É isso, pessoal Primeiro link na descrição Essas camisas lindas Porque, olha só A camisa que a gente tava usando no começo do VOG Que a gente usou no VOG estreia Que era a low bar Que aparece o NIGO aqui Já acabou A gente já tá correndo atrás demais Pra botar no estoque e repor Mas vocês esgotaram no primeiro dia Então, por enquanto, tem essa outro nível aqui E tem essa aqui que é NIGOL 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 A NIGOL 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 Que também é bem irada, mano Outro nível é muito linda E falando em outro nível NIGOL tal Vamos ver o vídeo Podemos ver, mano? É, corre, corre Porque tá atrasado, meu querido Corre, corre Tem um par do vídeo Corre Tem um par do vídeo Falta Terminar de soltar esse vídeo aqui A gente volta pra vocês E eu tô adorando Que eu tô bem limpinho, mano Bem maravilhoso Bom, galera São 8h41 da noite Aqui nos Estados Unidos 9h40 do Brasil E nosso vídeo Deu problema pra upar Se vocês não viram O dentro da casa Vai tá aí no cardzinho O vídeo da casa Vai lá com o Facebook Ficou tudo irado E mostrando tudo Como é que é a casa, entendeu? Eu tô bem triste É, eu tava compartilhando Se você percebeu Que não tá carregando o notebook, né? Eu sei que não tá Tá carregando o celular E agora? E aí, daqui a pouco A gente troca agora Mas enfim Como eu tô dizendo Falta esse tempinho ainda Pra poder fazer Upar o vídeo e tudo mais Acho que a gente pode já Mostrar o título desse vídeo Enquanto isso, não é mesmo? Porque vida que segue, cara O conteúdo não pode parar É vídeo todo dia E é o seguinte Tá todo mundo ali um pouco apoito Vamos mostrar A frustração dos youtubers Não, não, porque É tipo assim É tipo um médico Sem bisturi Um mecânico Sem ferramenta, mano Sem ferramenta Aqui são Vocês podem observar Em seu habitat natural Youtubers frustrados Porque youtubers Estão sem suas ferramentas O que que tá acontecendo, cara? Que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Galera, eu tava aqui de costas Porque o meu cérebro Só consegue pensar Em como eu vou fazer Pra upar esse vídeo Exatamente A gente é influenciador A gente somado Tem mais de 11 milhões de inscritos E a gente não tem internet Numa mansão Não existe Mas eu falo Médico precisa do bisturi O policial da... A gente precisa de internet Complicado Tá upando no celular, mano No celular Eu já pensei Como é que vai arranjar essa messa Ah, entendi Opa Eu sou a antena Pra pegar o sinal aqui Ok Levanta os braços aí Aí Agora vai, conecta em mim, hein Pega o cabo, tem que pegar o cabo Olha esse vídeo, ó Na boca, na boca Plugou, é legal Ah, entendi Entendi aí, pessoal Tá dando sinal? Pode ver que você até ligou o celular, ó Ligou, tá carregando tudo já Calma aí, tem algo de errado aqui, né? Se não sou eu Quem vai apresentar o seu banheiro É você, né? Ah, porque eu tava aqui Segundo a câmera Fiquei meio... Do seu quarto por enquanto, né? O seu banheiro por enquanto Meu Essa história pode parar Só por aqui, né? Não, por enquanto Não, por enquanto Mas enfim Sejam bem-vindos aqui A um banheiro Que pelo menos eu nunca vi Na minha vida igual É uma praga surreal E que tem uns segredos escondidos Porque você vai olhar Ele já é irado Mas tem uns segredos Que vocês vão ver Mas então sem mais enrolação Sejam bem-vindos aqui A um banheiro Ou melhor O Clube New York Por enquanto Bom, isso é um key takes de um banheiro, né mano? Não, key takes de um banheiro Mas o legal é que ele tem alguns segredinhos escondidos Sem um segredo aqui Aqui tem um segredo Explica aqui o que é cada coisa Que é muita coisa que eu fiquei perdida Então vamos lá, como vocês podem ver aqui Duas pieces, entendeu? Uma pra mim Uma pra... Pra Giva Pode ser pra Giva Ela vem aqui e tal Tem uma pia pra ela Temos uma luz de LED aqui embaixo do banheiro Bem nada Isso aqui é muito lindo Isso aqui pra mim é o ápice Você tem uma luz de LED embaixo da sua pia É o ápice do... Muito legal Tem bastante coisa Toalha se você quiser ficar um pouco relaxando no banheiro Sem par Tem uma cadeira no banheiro Que bom no banheiro aqui Por que não? É mesmo? Agora eu só ouvi uma coisa Onde que você fazia as suas necessidades nesse banheiro aqui? Esse aqui é um dos primeiros escondidos É só um lugar de cagar Um trodinho e tal O que é isso aí, mano? Dele sim, sim Obrigado É, é Obrigado Eu fiquei meio constrangendo Eu não entendi o que aconteceu agora Beleza Mas tudo bem Aqui é onde eu tomo o meu banho que eu posso escolher Nossa, isso aqui, né? Ou o chuveiro Ou a banheira Sabe o que é o mais legal que você não sabe? As pessoas usam normalmente uma coisa pra tomar banho, né? Eu uso É esse chuveiro aqui e o de lá Você bota os dois? Eu tomo banho nos dois Nossa, isso deve ser muito bom, mano Ainda bem que essa é o quarto banho em conta Porque aí depois eu vou aproveitar esse chuveiro aqui, esse banheiro Olha aí, mano Ai, o cara tá limpando a mão Deixa eu ver essa diversidade pra minha casa O cara meio cagado no meu banheiro O cara tá limpando a mãozinha Tá uma boa ali? Eu gosto que... Então, tipo, olha o tamanho do banheiro Porque o lugar mais necessário não tem espaço Tinha que ser de ouro, né? O meu também é assim, sabia? A gente esqueceu no vídeo do tubo de mostrar o meu banheiro Não é onde eu tomo banho É uma porta do lado E é só o troninho Mas eu acho muito boa essa luz, assim Que é tipo uma luz sagrada, né? É de ouro, tá de ouro Tô em foco, galera No momento, no momento Tô em foco Olha que legal Nossa senhora É pra tirar o cheiro com força, né? É pra tirar com força, mano Mas... Esse aqui tem alguns segredinhos A gente vai mostrar pra vocês Esse aqui a gente deixa por último A gente mostra o que essa porta aqui faz Então, depois que eu der uma esvaziada Você vai querer participar, João? Eu posso? Não, pode, claro Isso Mas é pro final Tá, ok Mas espera Tudo bem Então, ó E depois que eu der uma cagada Tal, você vai fim de sei lá, mano Você perdeu uns quilinhos a mais Tem uma academia, mano No fundo do banheiro Tem caceta, olha pra mim Tem caceta, tem uma academia Depois do banheiro Eu não tenho mais uma ideia Eu nem sabia que tinha uma academia na minha casa Que legal Bem-vindo, bem-vindo, João Aqui eu ia levantar uns perros Correndo a esteirinha Vai lá, né? Vai Você tem que me fazer na minha vida Vai Nem que eu tô fazendo na minha vida, mano Vai, João Esse é o peso pra vocês, João Qual? É, esse aí, né? Você acaba testando aqui, João Quinta É, é complicado Mano, é academia, tipo, depois do banheiro Mas eu só deixa eu ver Isso aqui é o quê? Um espelho pra você ver as pessoas malhando? Sabe qual que é isso tudo, velho? É que dá pra ver a sombra, se liga Calma, calma, calma É que tem uma parada muito macabra aqui, velho O que é isso aqui, pessoal? Nossa João? Eu sei que você tá empenhado aí nesse exercício Mas vem tentar entender o que é isso aqui Que bagulho precisava, mano Tem muito que comprar um carrinho e botar ele ali, mano Pra andar no... Aqueles dutos de filme, mano Tem que comprar um carrinho e botar uma... Nossa, ali, ó Dutos, ó Então vamos fazer isso, velho? Vamos, vamos, vamos Mais um vídeo, vamos Eu cojo essa casa que é vídeo infinito Então, se vocês querem, comentem aí A gente compra um carrinho de controle de uma moto Bota a GoPro com uma lanterra ali Não, não só comenta Tem que fazer uma coisa Me dá pra me dar pra te ver? Eu acho que não Não seria nem legal se te desse pra te ver, né Não Cola? Não Cola no vidro aqui Aí, agora eu tô vendo Isso aqui Que macabro, mano Isso aqui, não Hoje é de uma vez que tá fazendo uma academia E aparece alguém ali Bum Eu vou... Eu vou... Não vou comentar o que eu imaginei Faz isso aqui, não Então vamos pro gran finale Que eu acho que isso que é o ápice definido Você quer entrar aqui, não? Eu vou fazer funcionar Daqui a pouco a gente volta, ó Tá lá dentro no momento que o negócio começar a funcionar Ah, então vamos pegar a GoPro, né Isso, vamos pegar a GoPro E vamos deixar a câmera aqui fora gravada, ó Bom, agora a gente vai entrar aqui no chuveiro Chega mais, João Chega mais, ó Olá, pessoal Olha aqui, ó Deixa eu ver se não, não tem se encheu Deixa eu ver se não, é o pedinho, cara E não, aqui estamos aqui, viu? É assassinatamente, né? Tá bem estranho Três homens no banheiro Posso tirar a camisa? Hã? Posso tirar a camisa? Não, não, não Precisa tirar a camisa, não Aqui, ó Aí, aqui tem um botão mágico Esse aqui, né? Aperta aí, meu querido Apertei Viu o que aconteceu, João? Matou um botão medo Gostou, né? Maneiro, né? Maneiro, né, o que esse botão faz? Tô com medo Você sabe o que ele faz? Não Então, é isso Acabou Só o botão que tem dentro do... Ah, pá, eu fiquei esperando uma coisa acontecer Vai acontecer Ah, ele tá preparando O quê? A gente vai tomar banho Tá preparado pra tomar banho? Imagine! Nem ferrando, não E aí, pessoal? Tudo bem? Ó, tá escutando, João? Tá chegando É o nosso Cadê mais, velho? Eita Ah, legal, hein Legal, né? Show Bacana, bacana, né? Legal, hein? Uhum Bacaninha, né? É, legal Bacana, bacana É bem legal Bacana, né? Show, show Show mesmo, né? Show? Muito bom Também bacana Caraca, legal, hein? Bacana, né? Show Gostou Cadê mais bacana, mano Calma aí, que ainda não ficou bom Ê, cara Vai pegar mesmo Ó, ela vai pegar quem vai pegar Ela vai pegar pra eu mesmo Ê, cara Pra quem não tá entendendo Isso aqui é uma sauna Dentro do box do meu áudio Uma sauna Agora a gente não tá entendendo É uma sauna, gente É a sua vida, é a minha sauna Olha agora Tá saindo muito, mano Ai, meu Deus E aí, João Não 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 Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Menor 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 Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Olha você lá, velho Meu Deus Eu não tô chegando mais nada Eu não tô chegando mais nada Eu não tô chegando mais nada Sumiu, cara O João sumiu O João sumiu, mano Cadê? Oi, João Eu não tô chegando mais nada Mano Mano Olha o choque térmico, mano Mano Meu Deus Ai, Jesus A realidade, mano Olha o que eu fazia em Rio de Janeiro Entra aí, João Entra aí, entra aí Vamos entrar com a 7S pra ver Vai, entra Mano, é muito bom Olha isso, mano Bizarro Mas pra que alguém tem isso em casa? Tem uma sauninha Beleza, mas pra que serve? Você vai entender, João Um dia você vai... Uma sauninha, mano Uma sauninha, velho Opa, até embaçou a câmera aqui Até ela ficou com calor Mano, é isso, basicamente Você tem uma sauna no seu banheiro Por enquanto Por enquanto Uma academia voltando aqui Mano, você vê ele aqui é bizarro LED, gigante Ele tá com uma nuvem aqui dentro agora Não é coisa bacana, mano Você gostou, João? O que que você tem a dizer desse banheiro? Achei meio tipo assim Tipo Tipo A gente pode sair daqui Você vai usar isso aqui Quando ele for o meu quarto Eu vou dar bastante Fica tranquilo Vai ser pra aqui, mano Mano, eu também não entendo Mas vamos ter que passar calor e suar Tipo assim Pôs na piscina Vai ser maior bom Vai ser uma bicicleta Sei lá Vai ser boa Só vamos sair daqui Que a gente não consegue enxergar mais nada Tem que ver nosso vídeo Olha ali, mano Complicada a situação Corra, alguém me chamou? Tá bem de boa E o seu vídeo Conseguiu soltar? Não postou Postou? Não Que vida boa, né? Cadê? Cadê, Caicano? Vai soltar? O outro tá subindo no shopping Vai fazer o que aí, Virão? Ah, tá bacana Oi? Processor? Vamos porra do dia Quanto? Quatro minutos pra processar Quatro minutos pra processar Que bosta, mano Ai, Jesus não consegue soltar um vídeo, João A gente já gravou outro vídeo e não soltou ainda o de ontem, mano É, exatamente Então, galera Tu tá saindo bem tarde Se você não viu, confere aí Já falei no card Ou só clica no canal Se inscreve Já viu o vídeo de ontem Que ficou bem irado, Tu? Tá complicado, pessoal Mas a gente vai correr aqui pra soltar esse vídeo Mostramos o banheiro do Neox Que, por enquanto Que é muito maneiro Opa, labrinha ruim, por enquanto Para, cara Só pra lembrar que é por enquanto, pessoal Então é isso A gente vai ficando com esse vídeo de hoje por aqui Se vocês curtiram, estoura o like nesse vídeo Explode e comenta se vocês querem o vídeo do carrinho No negócio de Dudu, mano Vai ser muita doideira isso, mano É isso Se inscreve pra se tornar o Niggle Porque é vídeo novo todo dia A gente não vai parar mais E é pra acompanhar essa vida diferente, única O estilo Niggle de si, né? Exatamente E se Deus quiser, amanhã Temos ideias resolvidas já Os vídeos não vão atrasar mais Podem ficar bem tranquilos, galera Se Deus quiser, vocês estão vendo esse vídeo na horinha certa Que é mais ou menos umas 6h Sempre que a gente vai estar soltando E é isso, galera Um beijo de um pouquinho a vocês Um beijo de novo também a vocês Até amanhã E falou! E aí